mano se isso for crime pode me prender velho fica torcendo para milionário aí que nem um pela velho eu torço pelo povo velho eu torço para o plano aí a m a m deu reload cortou a m e vai cortar cortou e isso aí é caramba o pessoal veio cara pessoal porque o pessoal foi seco nele velho seco porque o pessoal foi seco